Galera, a semana tá bombástica. Essa semana realmente tá, cara, tem que acreditar em mim. Tem a segunda temporada Profecia do Inferno. Você lembra desse Dorama? Podia arrepiar os cabelos. Tem da série live action baseada na franquia dos jogos Yakuza Like a Dragon. Tem a terceira parte de Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras. Temporada final de Superman e Luz. Porra, cara, tá bom demais. Filme novo do Sam Ryan, série de serial killer. Nossa, cara, tá bom pra caraca. Vem comigo, vamos dar todas as datas, todos os streamings que estão trazendo tudo isso pra gente essa semana. Vamos lá. Quem é as trancas? Peter aqui. Tarda, mas não fale. Eu sei, eu tô atrasado, mas eu nunca vou deixar você na mão. Tá aqui, ó. Melhor seleção de estrelas da semana pra você. Tô viajando, então não consegui fazer no dia de ontem. Então, sem mais enroleiros, vamos logo. É, aproveita, pô. Se puder, se inscreve no canal e deixa o sininho, né? Tô sempre aqui, cara. Nunca vou deixar você na mão. Promessa. Promessa é dívida. Sempre vou estar aqui. Então, capricha nesse like e já vai comentando. Enquanto eu vou falando, vai comentando o que você quer que a gente traga review e análise. Eu vou ter o trabalho de assistir alguns que eu não gosto, mas vou assistir com vocês. Eu gosto, na verdade, eu gosto. Vamos lá. Apple TV. Passado, temporada 1. Bora começar, então, com uma série nova em folha, de drama e suspense. Nessa história, o Eli, ele é um psiquiatra infantil e ele passa por um dos piores momentos da vida dele. A esposa tirou a própria vida, né? Pô, pesado pra caramba. Mesmo assim, ele tenta seguir em frente na vida pessoal dele no trabalho e vai ser um dos pacientes dele, um garotinho chamado Noah, que vai testar os limites da mente do Eli. Por causa desse paciente, o psiquiatra vai começar a questionar muita coisa da realidade dele e vai ter que enfrentar os próprios traumas que ainda não foram resolvidos. Passada, uma série cheia de segredos e reviravoltos e a estreia vai ser dia 25 na Apple TV. Prime Vídeo, o Rei Perdido. Parece só enredo de filme, mas o Rei Perdido é inspirado numa história real, presta atenção. Na Inglaterra, uma historiadora amadora tinha uma fixação. Ela queria encontrar os restos mortais do Rei Ricardo III. E não, não conhecia, ok? Tava lá, perdida. Esses restos estavam perdidos lá há mais de 500 anos. Todo mundo sempre achou ela meio doida, né? Mas a dedicação dela vai levar ela até o improvável. Em 2012, ela encontrou os restos mortais do Rei, enterrado no estacionamento da cidade. Esse filme é ideal pra quem gosta de se divertir com histórias fantásticas do mundo real, né? E as três chegam logo mais, no dia 23, no Prime Vídeo. E vamos de filme de espionagem e suspense de ação. Nessa história, uma agente da CIA vai ser chantageada por um grupo de terroristas. A proposta é ela trair o país em troca de salvar o marido dela que eles sequestraram. Ela decide então agir por conta própria pra resgatar o marido. Mas é claro que ela vai ter que enfrentar muitos perigos sozinha, né? Correr contra o tempo e se safar das armadilhas de casca-grossa. Pra acompanhar essa correria de perder o fôlego, já anota aí que Canary Black chega no Prime Vídeo no dia 24. Like a Dragon, Yakuza, temporada 1. Tava sabendo dessa série live action? Ela é inspirada na franquia Yakuza Like a Dragon, da SEGA. A adaptação acompanha a trajetória do Kazuma Kiryu. Ele é um guerreiro perigoso que se envolve com a Yakuza, que é a máfia japonesa. Se prepara pra pancadaria, disputas de poder e lutas mirabolantes. A estreia da série Like a Dragon, Yakuza vai ser no dia 25 de outubro no Prime Vídeo. E qual é o motivo do demônio? Kamurocho. Disney Plus. Grotesque é, temporada 1. Tá chegando nessa semana uma minissérie de terror pra você já fazer aquele esquenta pro Halloween. Nessa história, uma detetive investiga uma série de crimes perturbadores numa cidadezinha, né? Só que tudo começa a ficar bizarro quando ela descobre que cada morte parece ter uma conexão pessoal com ela. Como se o assassino estivesse jogando com ela, sabe? É nessa que ela vai precisar da ajuda de uma freira pra conseguir entender os mistérios e os sinais de ocultismo que vão brotando nesse caso. Curtiu? Grotesque é chega agorinha no Disney Plus, com dois episódios no primeiro dia. Anota aí que a estreia é no dia 23. As I got the keys to the candy store to the devil. Max, Superman e Luz, temporada 4. Cara, eu não tô preparado pra esse momento. Você tá, olha, se você nunca viu essa série, faça esse favor pra você mesmo. Tira esse conceito que você tem. Ah, as séries da CW... Não, cara. Essa série é 10. Toda ela. Quem viu sabe do que eu tô falando toda. É muito diferente de tudo que você viu. E olha que algumas coisas eu até gostei, mas essa é muito melhor. Nessa semana, então, começa a quarta e última temporada da série Superman e Luz. E ela tá aproveitando demais. Vem aí muita aventura, lutas épicas. Cara, momentos emocionantes e lágrimas. Já vai se separando lencinha, ok? A batalha do Clark contra o Apocalipse vai continuar e pode custar muito, mas muito caro. E todo mundo, de alguma forma, tem que correr contra o tempo aí, contra o Lex Luthor. Galera, essa com certeza eu vou assistir. E se você vai maratonar comigo, já se prepara que a estreia da temporada final de Superman e Luz chega no dia 24 na Max. Do outro lado do jardim, bora de suspense perturbador. E o tema é pesado, hein? Nessa história, um poeta simplesmente acorda um dia e percebe que ele tá algemado numa maca de hospital. E o que que aconteceu? Ele é acusado de ter matado a própria mãe, só que ele afirma que ele só ajudou a mãe a morrer com um ato de amor. E agora? Pra você que gosta de filme de tribunal e quer entender essa história de dar um nó na cabeça, se liga que o filme do outro lado do jardim chega na Max nessa semana, no dia 24. Assassinato por coincidência. E filme policial de investigação e crime, bora? Essa história parte de uma coincidência bizarra, né? Um policial vai investigar o assassinato de duas mulheres, mas o mais curioso é que as vítimas têm o mesmo nome e sobrenome. Será que é só coincidência ou tem alguma coisa mais sinistra por trás? Bora acompanhar essa trama caótica e cheia de segredos. A estreia do filme é dia 25 na Max. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 3. Bom, chegou a hora dos fãs, ok? Pra você que ainda não viu ou pra você que quer rever, a terceira parte da saga da Liga da Justiça tá chegando nessa semana. Bora que a parte 3 é recheada de personagens clássicos, variantes, heróis do passado. Ele vai mostrar o final épico da batalha contra o Antimonitor. Galera, esse evento todo mundo tem que entender, pelo menos. Se você já ouviu falar e nunca assistiu, assista isso, ok? Isso é um must. Pra quem gosta de super-herói, isso é um must. Porque os quadrinhos são muito extensos, mas você pode assistir tudo de uma vez só, né? Pra encerrar esse mega evento de animação, anota aí que Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 3. Chega na Max no dia 25 e as duas primeiras partes já estão lá pra você, hein? Me manda pra casa. Netflix! Aqui quem fala é o Zodíaco, temporada 1. Você gosta de série serial killer que eu sei. Bom, novidade da semana é sobre o caso de um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. Lembra do assassino do Zodíaco? Poxa, deve ter filme, né? Um filme bom pra caramba. Bom, agora a série documental vem explorando tudo em torno dos crimes reais desse cara, desse psicopata. Se prepara pra acompanhar pistas e depoimentos chocantes sobre o principal suspeito dos assassinatos do Zodíaco. A estreia da série é daqui a pouquinho, no dia 23. Lobisomens! E comédia com fantasia, quem curte? Eu curto pra caramba, né? Bom, nessa história uma família vai brincar com um jogo de mesa lá pra fugir um pouquinho do celular, né? Só que eles nunca iam esperar que o jogo ganhasse e assim eles acabam sendo transportados pra uma vila medieval. Pra concluir o jogo eles têm que desmascarar os lobisomens, porque só assim o jogo termina e eles vão poder voltar pra casa. Só uma dica aqui, se liga que é filme europeu. Então não vai esperando o ritmo mega acelerado nem produção nível Hollywood, ok? Mas se você quiser se aventurar numa produção diferente, né? Cheio de situações constrangedoras, tá aí a dica pra você se divertir. A estreia de lobisomens é dia 23 na Netflix. Eu gosto de me disfarçar. Claro! Que legal! Não se mexa! Agora é filme de suspense e terror produzido pelo Sam Raimi. É o diretor do Doutor de Estrela no Multiverso da Loucura, ok? O cara é bom pra caramba. O diretor dos filmes do Miran e do Tobey Maguire. Galera, esse aqui promete ser daqueles, olha só. A trama acompanha uma mulher que teve o azar de ser vítima de um serial killer. Só que ele não vai acabar com ela de uma vez só. Ele injeta uma substância nela que vai paralisando ela pouco a pouco. E aí ele solta ela pra se virar sozinha, né? Então vai ser literalmente uma corrida contra o tempo pra ela buscar ajuda antes que o sistema nervoso dela entre em colapso. Ela tá travando tudo. Sabe aqueles filmes que a gente fica tenso pelo personagem, cara? É isso. Se você se animou, não se mexa. Estreia na Netflix no dia 25. A Última Noite em Tremor, temporada 1. Agora vem e tem minissérie de suspense e trilha psicológico. Nessa série espanhola, um compositor vai se isolar do mundo pra finalizar um trabalho. Bom, até aí tudo bem, né? O problema começa quando uma tempestade violenta vira a vida dele de cabeça pra baixo. Depois de um acidente durante a tempestade, esse compositor vai começar a ter visões e pesadelos perturbadores. Daí ele não sabe mais o que é alucinação e o que é realidade. Pra você que curte série de paranoia, já se prepara que a Última Noite em Tremor estreia no dia 25 na Netflix. Alex, espera. Não saia de casa, Alex. Profecia do Inferno, temporada 2. Bom, e vamos terminar as dicas da semana com um dorama de terror e mistério. Isso eu sei que você gosta. Eu sempre tenho que traga um dorama pra vocês, né? Galera, eu lembro direitinho que quando eu assisti essa série pela primeira vez, eu fiquei abismado com os efeitos visuais e o tema pesadão, né? Um dorama. Porque durama não costuma ter tema pesadão. Você vai falar que tem, mas não costuma. E a boa notícia é que ela tá de volta. Na série Profecia do Inferno, as criaturas sobrenaturais começam a vir na Terra pra arrastar as pessoas pro inferno. Isso em plena luz do dia, no meio de uma multidão, se for preciso. Não importa, não interessa. A segunda temporada volta agora pra esse mundo caótico que agora tá recheado de decretos infernais. Mas agora a parada ficou mais louca ainda, hein? Além das mortes bizarras, agora algumas ressurreições vão acontecer. E aí, o que que tá acontecendo? Pra saber é só acompanhar a série Profecia do Inferno. A segunda temporada chega no dia 25 na Netflix. E a primeira tá lá, te esperando, se você ainda não viu. Do fundo do coração, me levem até Park Joon-ja. Agora é com você. Desse aqui, qual que você quer review, análise? Se quiser, manda ver. Vale tudo aqui nos comentários. Se botar todos, eu trago todos. Mas a galera tem que votar, hein? Se você curte essas dicas sempre, já se inscreve aqui, ó. Já deixei pra você. Toca aqui, se inscreve, garante a sua inscrição. É um canal que fala de cultura pop, nerdice, geek. A gente gosta desse universo, gosta? Então fica comigo. Valeu, galera. Fui!